Aí, tá na hora de tomar um uísque agora, hein? Com essa neve toda aqui, nossa, muito frio, mas também muito lindo. Chega na hora de trabalhar, tem que dar uma limpada na neve. Olha só como ficou o poisei aí. Entupido de neve aqui. Molecada brincando aí. E o prédio tá todo aí. Cheio de neve, o Japão, o lugar, tá tudo aí. Vamos pegar uma estrada agora, mais pra frente, quem sabe a gente dá uma filmada aí. Essa vai pra quem gosta de tomar uma gelada. Forte abraço, Junior.